Bem-vindo ao Starworks, um show infantil no YouTube. Nesse show, os representantes de uma geração jovem e moderna, Misha e Sônia, vão visitando os especialistas das diferentes profissões. Para quê? Para um dia escolherem a sua profissão e contar para vocês. Estamos aqui hoje, galera, com vocês. Eu, Misha e Sônia. Oi, gente. É isso aí. A Sônia vai descobrir hoje uma profissão muito interessante. Vamos ver o que você preparou para mim. Bom, estou vendo algumas ilustrações. Parece um livro de colorir. Quer uma dica? Sim, por favor. É uma profissão que trata de saúde. Médico? É um psicólogo. Bom, Misha, essa é fácil. Câmera... Ação! Convite. Hoje estou no estúdio... Base Leves. E tem uma verdadeira diretora de cinema a me visitar. Sou eu. Boa tarde. Sou eu, a Vasilisa. Vamos falar sobre cinema? Vamos. Hoje fui a psicóloga, mas não se preocupem que está tudo bem comigo. Eu gostaria de apresentar a minha convidada Maria Chatolova, mais conhecida nas redes sociais como psicóloga na cozinha. Adeus mitos. É verdade que quem quer ser psicólogo também tem problemas? Não existem pessoas 100% saudáveis, mas existem as pouco examinadas. Por isso, nessa lógica, qualquer pessoa poderia ser psicólogo. É verdade que os psicólogos trabalham só nos hospitais psiquiátricos? Não é bem verdade, porque nos hospitais psiquiátricos, e sob eles entendemos as clínicas de especialidades em psiquiatria, lá trabalham os psiquiatras, e eles são os médicos que prescrevem os medicamentos para as pessoas já diagnosticadas. É verdade que os melhores diretores de cinema são os homens? É uma pergunta desencorajadora. Simplesmente, há mais diretores homens, mas, por exemplo, a Greta Gerwig, que acabou de lançar a sua estreia, prova que temos cada vez mais diretoras mulheres, e eu espero que sejam bem recebidas. Bem, o tempo já chegou. Catherine Bigelow! É verdade que um diretor deve trabalhar apenas um estilo? Eu acho que não. Estamos vivendo num mundo onde vemos uma mistura de todos os gêneros e estilos, um ecletismo absoluto. As pessoas misturam drama com horrores e comédia. A comédia deve estar sempre presente, porque o que faríamos sem humor na vida? Deve haver comédia em tudo. É verdade que o diretor tem a sua cadeira com o nome da qual vai dando ordens durante as filmagens? Nos Estados Unidos, sim. Durante as filmagens da minha curta-mentragem, filme eu com o Vasilevis. Os meus amigos me fizeram uma cadeira dessas onde escreveram diretora gorda. Mas, peraí, você não é gorda? Por que eles escreveram diretora gorda? Olha, é assim que brincam as mulheres. E o chocolate topping. Nós vamos ter uma dessas com quatro espinhos. Mais como quatro dessas com um espinho para mim! Uou, uou. Quando você entendeu que queria ser diretora de cinema? Eu não entendi. Não sou a diretora de verdade. A de verdade já vem. Tô brincando. Entrei na faculdade de teatro. Quando terminei o curso, entendi que não bastava desempenhar o papel. E o diretor faz todos os papéis em simultâneo. Ou seja, o ator prepara um papel e o decora. Mas até chegar o momento das filmagens, o diretor já sabe todos os papéis. E parece que já representou tudo. Pra mim isso é muito mais legal, por isso eu decidi ser diretora. Você está todos os dias nas filmagens? Se não, quantos? Não, todos os dias não. Porque as filmagens são o final ou pré-final daquilo que você prepara o ano inteiro. Você vai escrever o roteiro, encontrar com o grupo, fazer o brainstorm, ver documentários, se encontrar com mais gente. Você escreveu o tema e começa a desenvolver. E com quatro meses de antecedência, você começa a pré-produção. Você vai preparando, buscando locais, fazendo casting dos atores, formando o seu grupo. Alguém será o seu operador de câmera, outro diretor de arte, fegoninista. Você cria o grupo e depois de um mês de filmagens e meio ano para edição. E o que faz um escritório durante o dia de trabalho? Somos todos preguiçosos, tô brincando. Criamos histórias, o trabalho principal dos cineastas são histórias e pessoas. Você sendo psicóloga familiar, consulta as famílias inteiras ou cada membro separadamente. Geralmente, começa com os pais. Enquanto falamos com os pais, as crianças não estão presentes neste momento, porque elas não podem ouvir aquilo que estamos falando sobre elas. E com as crianças, eu posso trabalhar, ou com a presença dos pais, ou se for sem eles, com a sua autorização. No caso do trabalho com casais, claro que os dois têm que estar presentes. Ahn, e quem escolhe o melhor plano para filmar? O diretor ou... Diretor ou produtor? Como regra geral, é o produtor, porque o cinema comercial é mais popular. Por isso a gente quer ganhar dinheiro e ninguém quer filmar e perder. E cinema de autor normalmente é muito específico, mas às vezes sim, os diretores também escolhem os planos, normalmente eles inventam, imagine. Você tem uma ideia, quer muito contá-la e começar a apresentá-la em todos os lados. Fazer o pitch é quando você vende a sua ideia. Se uma pessoa está chorando a sessão toda, o que você faz? Eu estou um pouco emocionante agora, ok? Vocês estão me dando tudo isso em mim, mano. Mas, eu quero dizer, depois disso é over, posso dar um abraço de vocês ou algo? Uma pessoa chorando a sessão toda, eu nunca tive. Mas, as pessoas realmente choram de vez em quando, durante as consultas. Porque eles sabem que podem não ter medo das suas emoções, da sua fraqueza ou mostrar a tristeza. Quando a pessoa vê que está sendo entendida, ela realmente fica mais calma. Qual é a diferença entre psicólogo infantil e dos adultos? A pessoa que trabalha com crianças deve ter uma criança saudável dentro de si. Ou seja, ela deve saber se divertir como criança para estabelecer o contato com seus clientes pequenos. Os psicólogos trabalham por conta própria ou em organizações. Os psicólogos podem trabalhar sozinhos e ter a sua prática particular. Podem trabalhar nas escolas, creches, centros privados, podem trabalhar em centros públicos. Mas, nesse caso, como já falamos, ele tem que ser um psiquiatra. E como você trabalha? Eu faço consulta particular. E os diretores? Dão ordens aos roteiristas? Ordem não é uma palavra errada, mas trabalham em conjunto, ou seja, todos. Diretor, roteirista, operador de câmera, diretor de arte e figurinista com produtora a liderar tudo isso. Por isso, por exemplo, sempre fico triste quando só uma pessoa sai ao palco para receber o prêmio do melhor filme nos concursos. Eu acho que o cinema é um esporte de equipe. Cinema é esporte? É, sim. Tem prêmios, tem uns melhores, outros piores. Como os Oscars? Não só, há muitos outros concursos. Como você é achada pelos clientes? Ou é você que acha os clientes? É claro que os próprios clientes devem achar o seu psicólogo. Porque um psicólogo pode se dar bem com uma pessoa e pode também não se dar bem com outra pessoa. Então, normalmente, os meus clientes me acham através das redes sociais. Onde eu publico os meus artigos. E é assim que eles podem entender se a minha visão corresponde a deles. Ah, e você rala muito no trabalho? Não, mas eu tenho sorte, sabe? O Woody Allen uma vez disse, contrate pessoas talentosas e você não terá que trabalhar. O que você acha das consultas online? Não apenas acho bom, como também pratico as consultas online com muito prazer. Alguns especialistas acreditam que mesmo o contato pessoal não é suficiente. E há, como eu, quem acha que mesmo online é possível ajudar os clientes. Qual que é o seu filme preferido? Pra mim, o melhor filme desse ano é o Jujo Rabbit. Do diretor genial Taika Waititi. Que recebeu um Oscar de melhor roteiro adaptado. E é um filme muito legal. E todas as crianças deveriam vê-lo. Porque é uma história encantadora sobre o momento mais difícil para todo mundo. Sobre a Segunda Guerra Mundial contada através dos olhos de uma criança. E qual que é o seu filme preferido que não seja deste ano? Ah, me pegou. Provavelmente o meu filme preferido não deste ano seria o Casablanca. Eu acho que é uma história romântica e clássica que todo mundo deveria ver. Você fica triste se não está conseguindo ajudar o cliente. Eu reformularia essa pergunta. Por quê? O que significa ajudar? A pessoa que vem e conta o seu problema colocando tudo pra fora o que pensa, já recebe ajuda só assim. Mas, como a situação se resolve e dentro de quanto tempo, já não depende dos psicólogos. O psicólogo não é Deus. E não é mágico. Muita coisa no trabalho do psicólogo depende também da própria pessoa. E como você sabe que a terapia correu bem? Eu recebo o feedback da pessoa. Daí eu vejo que nas situações mais comuns, a pessoa começa a usar novos métodos e as soluções para os seus problemas. Check-in. Vamos fazer um exercício básico. Antes de começar a escrever qualquer coisa, nós sempre definimos o nosso herói, o que ele quer e o que o está impedindo. Esses são as bases de tudo. Porque sem isso você não vai conseguir elaborar uma história. Porque se nada está impedindo o herói, nem faz sentido você fazer cinema sobre isso. Por isso, agora eu quero que você imagine o seu próprio super-herói. Quem é ele? Claro que é um torcedor do Chelsea. O que ele quer? Quer que o Chelsea vença no Liga dos Campeões? O que impede? Maus zagueiros e goleiros. Então, ele tem um conflito com o goleiro? Ah, sei lá. Provavelmente o herói será aí o treinador do Chelsea, não o torcedor. Ele procura um substituto para o seu goleiro e não consegue achar. Desculpem os torcedores do City, United e Liverpool, Last Trend e de todas as equipes. Cinema não é vida. Cinema é um exagero de tudo. Ou seja, se você usa um jogador do Chelsea, neste caso, ele deve querer a vitória no campeonato, por exemplo. Porque precisa de dinheiro para a cirurgia da sua mulher. Ou seja, você usa tudo como base. Mas depois disso, você exagera tudo diferente da vida real. Senão, vai ser um filme muito chato. Ah, é como o ódio entre Pique e Real Madrid? Sim, algo assim. Inventei algo genial. É mesmo. Ok, isso sempre acontece em todos os filmes típicos. Tenho uma ideia genial. Mas não vou contá-la, claro. Porque vou preparando o filme. Desculpem. Muito bem. Para não roubarem. Bom. E depois você adiciona os traços de caráter, detalhes de aparência e assim vai ter a imagem de herói. Muito bem. Quer experimentar ser psicóloga? Quero muito. Então, proponho você a fazer um exercício. Mas antes disso, vou te explicar uma coisa. A principal habilidade do psicólogo é a empatia. Empatia é a capacidade de reconhecer os sentimentos de outra pessoa e os refletir. Vamos fazer o seguinte exercício. Ele se chama espelho. Este exercício é chamado de espelho. Digamos que de 10 a 20 segundos você tentará me refletir como um espelho. Então, vamos tentar. Sônia, você acha que existem emoções boas e mais? E se sim, quais? Eu acho que não existem mais emoções, mas existem algumas que têm que ser controladas, como a raiva. Uhum, legal. Nem sempre encontro adultos e crianças que pensem que todas as emoções são normais. Porque todas as emoções aparecem muito tempo atrás. Precisamente para nos sinalizar sobre o nosso estado. Hum, e qual é o seu filme preferido? Hum, eu com você vi o filme De Volta para o Futuro. Legal. Também gosto muito. E você já viu Harry Potter? Harry Potter, todas as partes, menos a segunda. Vi muitos spoilers, mas por isso que eu não quero mais ver. E por que você não quer ver? Bem, compramos todos os DVDs e o DVD com a segunda parte não funcionava. Eu sempre revejo Harry Potter. Esses filmes me fizeram ser diretora. Você queria experimentar ser diretor? Ah, na direção não sei. E ator também. Já me fartei de atuar nos espetáculos da escola. Mas já sei filmar e gostei muito. Ah, foi? E ainda não sabe o que quer ser? Hum. Tudo bem, ainda tem tempo. Um ano, um ano e meio. E agora... Temos um challenge. As últimas mensagens no... Whatsapp? Você tem que inventar um filme. E se tiver mensagens algo impróprio? Tô brincando. Brincando. Bom. Bom, preciso inventar essas palavras? Moscou foi vendido por mosquitos. E... Então... O grande herói, como Havrosenka, ele é como um cão-corge famoso que vai salvar a cidade. Como convencer os pais para ter um cachorro? O animal doméstico, o cachorro, ele tem que ser tratado, alimentado, passeado. Ele precisa ter os cuidados com a saúde. E é por isso que para convencer os seus pais a ter um cachorro, você precisa mostrar para eles que você pode tomar essa responsabilidade. Então, será que você acha que poderia provar para os seus pais que você seria capaz de tomar uma responsabilidade dessas? Se você já tem um animal de estimação, fica mais fácil. Assim, poderia provar que se eu conseguir tratar desse, então vou conseguir tratar do outro. Você pode mostrar para os seus pais que está pronta para tomar a responsabilidade apenas fazendo as suas responsabilidades do dia a dia. E os seus pais, eles realmente têm orgulho de você? Sim, e eu acho que a minha mãe até tem mais orgulho de mim porque me tornei psicóloga. Sabe por quê? Porque ela também é psicóloga. Você gosta da sua profissão? Sim. Você queria que seus filhos também tivessem a mesma profissão? Sim, claro. Se eles quiserem, é uma profissão boa e bondosa que ajuda. Sim. Qual o seu maior sucesso na sua profissão? Eu comecei a preparar o meu filme de longa-metragem que começarei a filmar em setembro ou outubro. Qual é a sua motivação no trabalho? Eu sou cinéfila e por isso queria um dia que os outros cinéfilos vissem meu filme e dissessem essa vai para a minha coleção de bom cinema. O que é mais bacana na sua profissão? O mais legal da minha profissão é me comunicar com as pessoas e receber um feedback de que ficou mais fácil para elas que resolveram seus problemas e que encontraram uma saída para outro. Se tivesse alguém ali para pôr mais dinheiro, você escolheria outra profissão? Não. O mais importante é a gente gostar da nossa profissão e assim poderá ter mais sucesso. Se pudesse mudar alguma coisa na sua profissão, o que seria? Ter mais facilidade em encontrar projetos. Você queria que os representantes da sua profissão fossem mais falados e falassem mais? Eles já falam demais. A gente só fala. Hoje foi muito interessante. Então, você acha que eu passei a prova? Claro. Vamos ver. Claro. Claro. Pessoal, amei. A profissão de diretora é realmente muito interessante. Como já disse, vou fazer o meu filme no celular e vou tentar deixá-lo com certeza bem interessante. Eu também gostei. Tivemos um bate-papo muito legal. Muito obrigada, psicóloga na cozinha. Então, Sônia, como foi? Muito legal. Descobri que não existem os meus sonhos más. E comentários? Aceitamos todos os comentários. Eu não. Só você. E vocês? Se inscrevam no canal, deixem likes, façam comentários, mas não maus. Façam comentários, compartilhem com os amigos e coloquem o nosso vídeo nos trendes. Ativem as notificações. Tchauzinho a todos. Adeus a todos. Tchau. Tchau. Vamos ser os filmes que você sugeriu. Ah, sim. Vamos. Falei a cena toda. Tchau. 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 Tchau.